Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Pessoal, boa noite. Nosso convidado de hoje é uma pessoa que dispensa apresentação. Ele esteve diversas vezes aqui no canal, eu já estive com ele em outros canais também. É um sucesso, uma pessoa que tem uma visão fora de série do jogo que o globalismo faz no mundo e faz com o Brasil. Nós somos vítimas involuntárias desse jogo perverso, do qual o professor Luiz Antônio Peixoto, do Vale do Canal Cheque Mate Global, eu acho que tem hoje as melhores explicações. Então, professor, é sempre um prazer muito grande receber o senhor aqui no canal. Eu adoro as suas explicações, tá? Eu acho que é uma das pessoas que enxerga com mais clareza o que está acontecendo, de maneira que eu agradeço a gentileza da sua presença aqui. Então, eu queria dar o boa noite para o senhor, tá? O senhor pode falar do seu canal aí, depois eu passo para a primeira pergunta. Seja bem-vindo a bordo. Obrigado, comandante. Muito bom estar aqui a bordo com você, com todos aqueles que nos ouvem e veem. E você tocou num ponto essencial, né? Eu acho que o momento que estamos vivendo, todas as pessoas que têm um pouco mais de sensibilidade, de informação, percebem que nós estamos num momento de transição, né? Aquele mundo que existia há dois, três anos atrás, ele está sendo completamente transformado. Se você pensar em 2017, 2018, 2019, você pode ver o quanto mudou. E, naturalmente, esses processos de transição de poder, eles são, geralmente, processos que incluem um certo atrito. Eu sempre digo o seguinte, você nunca viu, na história da humanidade, uma transição de poder, por exemplo, do Império Romano, que não houve batalhas. Do Império Britânico, que não houve batalhas. A queda desses impérios, não é? E a transição para um novo poder. O que nós estamos vivendo hoje é uma transição, uma travessia para um novo, uma nova realidade, de um mundo multipolar, que está saindo de um mundo unipolar, depois da queda da União Soviética. E nós estamos aí acompanhando essa transição que, obviamente, comandante, como já a história nos ensina, é uma disputa por poder. E disputa por poder pressupõe um certo nível de atrito e de imprevisibilidade. Mas é que está, professor, olha só. O senhor, eu acho que a gente está vendo uma coisa surreal, né? Porque se nós voltássemos, se a gente entrasse os dois hoje, uma máquina do tempo, e fôssemos falar para as pessoas em janeiro desse ano, não está acontecendo? Nós seríamos taxados de maluco, a gente ia ser preso. É um fato. Agora, por exemplo, eu vou dar um exemplo para o senhor. Eu até queria que o senhor comentasse. Por exemplo, a Arábia Saudita cruzando os braços com os Estados Unidos, agora na questão da OPEP. Quer dizer, é completamente surreal. Eu imagino a dificuldade. Eu tenho muita dificuldade aqui, às vezes, de explicar isso para os nossos inscritos, porque muda o tempo todo. Eu acredito que o senhor também tenha, porque as pessoas falam, mas é possível, gente. Está muito difícil de entender esse mundo, o senhor concorda? Sim, sim, mandante. Tudo depende da perspectiva. Não é possível entender o jogo. Por exemplo, como é que nós podemos ter no Brasil o governo americano, o presidente Biden, que já manifestou isso e o seu governo, que tem simpatia pelo candidato de esquerda e apoia países de esquerda na América Latina, enquanto o presidente atual, que é de direita, tem mais proximidade com o Putin na Rússia. Então, veja, olha que coisa. A Rússia e o Putin mais ligados à direita e apoiando, e os Estados Unidos apoiando a esquerda. Como é que se explica isso? Veja, comandante, aqueles que nos ouvem vêm. É impossível compreender o jogo se você continuar com a ótica antiga. É querer ver o momento atual com óculos antigos. Veja bem, não existe mais países brigando. Não existem mais ismos, socialismo, comunismo. Todos são manipulados por um grupo, que alguns chamam de transnacionais, outros chamam de bilionários, o nome que você quiser dar. No canal, eu adoto o nome Dominadores Globais, porque isso é algo muito mais profundo do que simplesmente um Bill Gates, um Soros, etc. É um grupo que é muito além disso, e a sua nata, o seu cerne, o seu núcleo, ele não é visível. Não são as pessoas que estão na televisão que são realmente aqueles que comandam. Uma coisa é cargo, outra coisa é disputar poder. São alguns conceitos que precisam ser entendidos para entender esse jogo. De um lado, nós temos dominadores globais, que sempre controlaram a sociedade humana, seja através da emissão de dinheiro, seja através do controle da Big Pharma, seja através do controle da distribuição de alimentos, seja através de catalisadores como guerras. Esses são os dominadores globais. Do outro lado, existe um grupo tentando sabotar esse processo, que eu chamo de canal resistência. Mas qual é, comandante, o modus operandi? Modus operandi é sempre o mesmo. Eu crio uma situação, espero a reação e ofereço a solução. Então, eu crio uma situação de escassez, por exemplo, eu crio uma situação de medo, através de um catalisador, uma pandemia, algo assim, e aguardo a reação. As pessoas saem da zona de conforto, saem da sua segurança, se sentem temerosas, se sentem inseguras em relação ao seu emprego, à sua subsistência, e aí, diante dessa insegurança, tendem a ceder em coisas que normalmente não cederiam. Então, veja bem. Por que eu estou dizendo que não tem mais aquele cenário de países e ismos? Vou dar um exemplo. Dominadores globais, o capital, foi quem fez a China ser o que é. A China não saiu do comunismo lá de Mao Tse Tung, as pessoas passavam fome, comiam uma tigela de arroz por dia, e olhe lá, e se tornou quem é pelos seus próprios pés. A partir do final da década de 70, final da década de 70, a China era 75% do PIB do Brasil. Os dominadores globais começam a colocar dinheiro lá, colocam dinheiro, know-how, plantas, fabris, transferem tecnologia, e fazem a China se tornar a potência econômica que é hoje, a verdadeira fábrica do mundo. Ora, por que capitalistas, pessoas que, do modo capitalista de pensar, em tese, forjam uma potência econômica politicamente comunista? Porque não faz diferença se é comunista, se é capitalista, desde que obedeça a eles. E aí ela, com o poder econômico, ela financia e se torna uma potência militar. Vou dar mais um exemplo. Eu soltei agora, comandante, o vídeo 108. No vídeo 108, eu já mostrei ao longo de vários vídeos, empresas, as big techs, colaborando com empresas que trabalham para o exército chinês. Olha só, capitalistas, transferindo tecnologia, know-how e conhecimento para empresas que trabalham para um governo comunista. Então, enquanto você não sai desse ismo, você não consegue entender o jogo. Enquanto você entender que não tem nada a ver China e Estados Unidos, mas é um grupo que opera nas duas nações, você não entende o jogo. Vou dar mais dados, então. Lá, ao longo dos meus vídeos, comandante, eu mostro várias situações em que empresas americanas colaboram com empresas chinesas ligadas ao exército chinês. Mostro universidades da Inglaterra que colaboram com empresas chinesas que trabalham para o exército chinês. E agora, lá no 108, eu mostrei que 162, comandante, não estou falando dois, nem 60, eu estou falando 162 cientistas que estavam em Los Alamos, que é um dos laboratórios mais importantes dos Estados Unidos, desenvolveu, inclusive, a bomba atômica, foi um dos maiores segredos, desenvolveu. 162 cientistas de Los Alamos foram para a China e trabalham hoje na China, ajudando a desenvolver mísseis hipersônicos, armas nucleares, etc. Como isso aconteceu, comandante? Daquele programa Mil Talentos, aquele programa de intercâmbio científico, o que a China passou a fazer? Ela manda para os Estados Unidos pessoas para estudar, fazer um doutorado, um mestrado. Em tese, essas pessoas deveriam terminar o seu trabalho, o seu estudo e voltar para a China. Não. Os dominadores globais que controlam o governo americano pegam essas pessoas e colocam para trabalhar, depois do seu doutorado, seu pós-doutorado, o que for, em organizações de segurança nacional, como Los Alamos. Esses 162 cientistas que foram para a China, a grande maioria eram chineses que foram fazer doutorado nos Estados Unidos, pós-doutorado, foram trabalhar em Los Alamos. Tinha gente lá, comandante, que trabalhava em Los Alamos há 13 anos. Sabe tudo do que acontece lá dentro. E simplesmente os serviços de inteligência e segurança nacional dos Estados Unidos, tão eficientes na época da Guerra Fria, tão eficientes na época da Guerra Fria, não foram capazes de detectar uma coisa como essa, que está ocorrendo há décadas. Ok? Chineses trabalhando, pegando segredos americanos e levando para a China. Eu tenho lá dezenas de exemplos que eu dou no meu canal. Estou dando esse agora que está no 108, lá tem todos os detalhes desses 162. O link está aqui, o link do canal do professor está aqui na descrição, tá, pessoal? Vamos acessar depois o canal aqui e se inscrever. Muito obrigado, comandante. Inclusive, tem um senador chamado Ernest, que eu também cito ele no 108, que ele diz que vai dar um prêmio, ele é irônico, ele vai dar um prêmio para os órgãos de segurança dos Estados Unidos, porque eles conseguiram simplesmente não ver aquilo que estava na cara deles. Então, eu pergunto a você, será que tudo isso é normal? Por exemplo, aquele que nos ouve e vem, telespectador, é normal o Biden pegar a reserva estratégica de petróleo dos Estados Unidos para que ela é reservada para momentos críticos de guerra e começar a vender esse petróleo para países externos, incluindo a própria China? Ou seja, ele está pegando o petróleo das reservas estratégicas americanas e vendendo para a China? Ora, lá eu digo, mostro ao longo de vários vídeos, que o Ocidente vem sendo sabotado por dentro. O Ocidente vem sendo sabotado por dentro. E você só vai entender esse jogo se você entender que não tem nada a ver com países, tem a ver com grupos, dois grupos disputando poder, que usam modos operantes. Por exemplo, os dominadores globais sabem que eles precisam causar caos. Isso tem até um lema, Ordem no Caos. Eles precisam causar caos no Ocidente para chegar no objetivo deles, que é o que o Klaus Schwab já falou do Fórum Econômico Mundial, The Great Reset. Para eu desestruturar uma situação, para eu chegar na outra, eu preciso destruir isso aqui para poder propor a outra. Eu preciso mostrar que isso aqui, comandante, é ruim, porque você só... Os Estados Nacionais, não é, professor? Pelo que a gente percebe, o objetivo é... Você só vai aceitar sair daqui para cá se isso aqui for pior do que isso aqui que eu estou propondo. Exatamente. Então, eles precisam destruir a economia da Europa, eles precisam destruir a economia americana, tornar isso aqui um caos, para você aceitar a solução que eles querem dar, lembrando a equação. Faço a situação, espero a reação, ofereço a solução. Então, o único jeito de você aceitar o que eles querem propor é fazer o que você está vivendo ser muito ruim. Então, vejam, os catalisadores são guerras, pandemias, ciberpandemia, atentados terroristas de falsa bandeira, eles têm vários instrumentos para causar esse desconforto para que você, saindo da sua zona de conforto, através desse catalisador, aceite amadurecer as pré-condições para o checkmate global. Então, não existem mais países competindo. os países, como você mesmo colocou, a estratégia dos dominadores globais é tirar a soberania dos países para que eles não sejam protagonistas do processo, levar essa soberania para órgãos internacionais. Por exemplo, eles tentaram aprovar na OMS, Organização Mundial de Saúde, uma resolução em que a OMS poderia decretar emergência de saúde em qualquer país e você teria que cumprir o que ela fala. Por pouco, não passou. Então, quando você olha o jogo, você percebe que os dominadores globais estão colapsando o Ocidente, colapsando a sua economia, que era o ponto... Como é que o Ocidente, comandante, ganhou da União Soviética a corrida em 91? Economia. A União Soviética, o Pacto de Varsóvia, não perdeu no campo de batalha. O Pacto de Varsóvia não foi vencido pela OTAN. Ela quebrou. ela foi vencida na questão econômica. E aí, eles agora querem fazer o inverso. Eles querem quebrar o Ocidente. O que isso aí está na cara, né? Eu falo sempre aqui no canal, eu falo, gente, os estados nacionais estão sendo pulverizados. A gente vê todos os ataques que se fazem aí, são ataques que visam destruir os estados nacionais, família, religião, etc., e para colocar alguma outra coisa perversa no local. A gente não tem dúvida disso. Mas eu queria ver o seguinte, o senhor conhece bastante o assunto, e estuda bastante o assunto, nós temos de um lado esse grupo aí, que o Klaus Schwab se destaca nele, a gente sabe que não é só ele, lógico, ele é uma figura de pro aí, talvez a gente até dê a ele mais importância do que ele efetivamente tem. Mas o senhor mencionou que existe um segundo grupo, é esse grupo e mais, e outro grupo antagônico. Você tem os dominadores globais, do qual o Klaus Schwab é apenas um empregado, um funcionário, e você tem um outro grupo que resiste, que eu chamo de resistência, para dar um nome com significado, que lá atrás se tornou um grupo que resiste à implantação dessa agenda. Lá atrás, comandante, houve, dentro da própria elite, houve um dissenso, uma separação. Alguns deles não concordaram, na época, que houvesse a implantação de uma agenda, por exemplo, que criasse guerras em uma quantidade absurda, que pudesse, inclusive, causar, ameaçar a segurança do planeta como um todo. Então, esse grupo se organizou lá atrás para boicotar, para sabotar a agenda dos dominadores globais. Olha como isso é interessante, comandante. quem falaria, como você mesmo colocou no início do ano, que alguém trataria de uma guerra nuclear, terceira guerra nuclear, como algo normal, factível, em janeiro? Hoje, o Biden fala disso como se fosse quase que impossível de deter. Hoje, a gente está vendo o Bélgoro, o maior submarino russo, que leva oito torpedos Poseidon, aqueles drones subaquáticos, ele está lá submerso no Ártico, embaixo da camada de gelo. Isso foi noticiado por um jornal italiano com base num relatório da OTAN. Então, o Bélgoro está embaixo do polo lá do Ártico, submerso, aguardando. Nós vimos também imagens daquele trem nuclear dos russos indo a caminho da fronteira da Ucrânia. Gente, quem, em janeiro, fevereiro, como foi colocado aqui, levaria a sério se alguém dissesse que isso era factível. Então, o mundo muda muito rápido, tudo ocorre de forma rápida, mas é fundamental, comandante, que as pessoas entendam quem está jogando, porque senão elas ficam procurando a pessoa errada. Então, tem que entender que é um grupo que tanto faz para ele apostar no socialismo, comunismo, capitalismo, desde que siga ele. Hoje, por exemplo, eles apostaram na China comunista, estão apostando em tocar o caos no Ocidente e estão apostando nos governos de esquerda da América Latina, apoiando os governos de esquerda na América Latina. Por quê? Volto a dizer, eles não têm ideologia. A única crença deles é poder e dinheiro. Ok? E, do outro lado, você tem a resistência. Esse é o jogo que está ocorrendo. E qual é o modo desoperante? O modo desoperante deles é causar, através de catalisadores, amadurecer pré-condições para propor uma solução. Qual é a solução? The Great Hitset, a grande reinicialização, o novo contrato social, como diz o Fórum Econômico lá, o Klaus Schwab, você não vai ter nada e vai ser feliz. Está lá escrito. O que eles querem fazer está escrito, eles não fazem segredo. Só que, ao entender o jogo, entender quem são os jogadores, seu modo desoperante, seu objetivo, você começa a entender aquilo que, como diz o comandante, às vezes há dificuldade de explicar. Como é que nós podemos explicar o Departamento de Estado americano, a Casa Branca e o Senado, na semana da eleição brasileira, na segunda, terça e quarta, Departamento de Estado, Casa Branca e Senado, estarem fazendo comunicações que vigiariam as eleições brasileiras, que não aceitariam questionamentos ao resultado da eleição, inclusive a resolução do Senado americano, proposta pelo Bernie Sanders, visava rompimento de relações se houvesse questionamento. Como é que pode um nível de intervenção? O comandante só sabe, o Lloyd Austin esteve aqui em junho, julho, não me lembro bem, eu vi para o senhor... Acreditado na defesa americana. É. O Lloyd Austin veio dizer que os militares brasileiros têm que se subordinar aos civis. Por que esse nível de interferência? Porque o Lloyd Austin é uma peça, um peão dos dominadores globais. O Biden também. E tantos outros líderes. Vocês precisam entender que esses líderes mundiais, a grande maioria, são apenas peças num jogo de xadrez que está sendo jogado pela conquista do poder mundial. E, para isso, existem também fundos de investimento. Pode só concluir esse raciocínio. Eu quero fazer uma pergunta, que era a visão do senhor sobre um tópico que interessa. Conclua o raciocínio. Só para concluir, eu vou deixar até uma deixa para a gente voltar a esse tema. Eles não usam apenas, comandante, forças armadas. Eles usam um poder que pode causar tanto estrago quanto forças armadas, o poder econômico. Porque, se eu falir o seu país, se eu colapsar as linhas de suprimento, se eu criar uma guerra civil dentro do seu país, a quantidade de mortos e os efeitos de uma guerra civil são tão grandes quanto um ataque. Por favor, comenta. O senhor vê o que tem se tentado fazer no Irã, a tentativa de estabilizar o governo do Irã. Mas é que está, professor. Eu queria saber o seguinte, como é que fica no cálculo dessas... Porque isso existe mesmo, tá, professor? A Tuma acha que a teoria da conspiração não é. Tiraram o Trump, estão fazendo de tudo agora para ele não voltar, eles estão lotando ele de processos aí. A máquina dessa gente é pesadíssima. Estão fazendo de tudo aqui para que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva vença as eleições. A máquina dessa gente é pesada. Mas eu queria saber o seguinte, no cálculo dessa gente, como é que fica a China? eles acham que dá para controlar a visão chinesa de mundo? Como é que esses caras estão encarando isso? Isso é uma grande preocupação deles. O que aconteceu? Durante todo o tempo que eles criaram o poder chinês, financiaram, transferiram tecnologia, eles tinham a certeza de que estava tudo sob controle. não importa quem estivesse no poder, estava sob controle. Agora, infelizmente, para eles, há uma grande competição ocorrendo dentro do Partido Comunista Chinês, entre várias facções, mas principalmente o Xi Jinping e o Jiang Zemin, pela disputa do poder. O Xi Jinping, que é um terceiro mandato, um mandato concentrado, ele é personalista, ele gosta do culto à personalidade, e ele enfeixa os três poderes, ele é o presidente do país, ele é o secretário-geral do partido e o presidente da comissão militar. E ele quer ir para um terceiro mandato inédito. E outra ala do Politburgo, do Partido Comunista, não concorda. Não concorda e a disputa, comandante, vai se dar agora esse mês no vigésimo congresso do Partido Comunista Chinês. Então, se o Xi Jinping continuar no caminho que ele pensa, os dominadores globais estão bastante irritados com ele, porque ele tem demonstrado um certo voo solo, querendo fazer graça, na visão dos dominadores globais, querendo colocar muita hegemonia chinesa, a questão do país, do patriotismo, etc. E isso os dominadores globais não querem, porque a ideia principal era tornar o Ocidente refém da China economicamente para o fornecimento de matérias-primas, etc., e depois poder chantagear o Ocidente, bloqueando o fornecimento, colapsando as linhas, as supply chains, que parcialmente está sendo feito através dos portos, aquela questão do bloqueio dos portos COVID. e está tendo um surto de COVID, fecham os portos e você tem inflação nos Estados Unidos, principalmente. É o que está sendo feito. Para vocês terem uma ideia, o bloqueio dos portos na China atingiu 291 milhões de chineses, é mais que a população do Brasil. E aí, o que você faz com o Ocidente? Qual é o efeito colateral? Colapso de linhas de suprimento, inflação disparada, como nós estamos vendo na França fila até para abastecer o carro, falta até combustível na França. Na Inglaterra aconteceu a mesma coisa. Inflação na Europa, a maior inflação dos últimos 40 anos, crise energética, toda aquela história de preparar para uma economia verde mostrou que não consegue durar na frente de uma crise. Eles estão tentando reativar usinas nucleares na Europa, estão tendo que reativar carvão e lenha, porque agora vai vir o inverno. A Europa está numa situação gravíssima, gravíssima, comandante, diante desse ataque de guerra de quinta geração. Só para que vocês tenham uma ideia, tem detalhes lá no 108, o Banco da Inglaterra teve que socorrer o mercado comprando títulos através de operações de QE, flexibilização quantitativa, comprando títulos do governo, porque não tinha comprador para os títulos. Os fundos de pensão estavam colapsando, tendo que puxar margens, recorrer a dinheiro emprestado, e se o Banco da Inglaterra não entra no mercado comprando os títulos, todo o sistema inglês tinha colapsado. Detalhe, o Banco da Inglaterra está fazendo o inverso do que deveria estar fazendo. O Banco Central americano está aumentando os juros para diminuir demanda. as pessoas com menos dinheiro compram menos porque está muito caro o dinheiro. O Banco da Inglaterra teve que fazer o inverso, entrar no mercado colocando liquidez, injetando liquidez, comprando títulos do governo, porque senão o sistema colapsaria na Inglaterra. Não só na Inglaterra, vou dizer mais uma coisa a vocês. Por exemplo, o Credit Suisse, que é um dos maiores bancos do mundo, está com um furo de 8 bilhões de dólares. O Deutschen Bank, que é o maior banco da Europa, também está com um furo enorme. O Federal Reserve teve que socorrer o Banco Central suíço com 3 bilhões de dólares. Então, a Europa está colapsando. A Europa não tem condições de passar por esse inverno da forma como está. E daí, a população europeia, percebendo que a situação está se agravando, tem questionado os seus governos que se alinharam automaticamente aos dominadores globais. E aí, você teve a vitória da direita na Suécia, não é, comandante? Teve a vitória da direita na Itália. Hoje, parece que caiu o ministro das Finanças do Reino Unido. Sim, sim, exato. E por quê? Porque essa questão do Banco da Inglaterra, ela pode se tornar contagiosa. Se ela atravessar o Atlântico, comandante, você que nos ouve ver, e o Federal Reserve fizer a mesma coisa para salvar o sistema americano, entrar projetando dinheiro, todo o sistema pode ruir. hoje eu estava lendo um relatório que o CEO do JP Morgan, ele estava dizendo exatamente isso, ele estava dizendo o quanto ele está preocupado que essa questão migre e chegue aos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão vivendo a mesma situação, os Estados Unidos estão vivendo inflação disparada, recessão, há dois trimestres, recessão, está certo? Está vivendo uma expansão, uma dívida, o governo americano tem uma dívida hoje de 31 trilhões de dólares, e se nós incluirmos as dívidas das empresas, das corporações, das instituições financeiras e das famílias, comandante, a dívida chega a 92,4 trilhões. Impagável, professor. Impagável. Impagável. E aí, você que está nos ouvindo e vendo, já entendeu o raciocínio. Por que foi criada a bolha da dívida? Porque eu crio uma situação para depois esperar uma reação que é o colapso do sistema para oferecer a solução que é o novo sistema mundial que eles querem propor. Isso é a equação básica das agências de inteligência. Então, uma bolha de dívida insanável, 92 trilhões, uma situação extraordinária que vai pedir uma solução extraordinária, porque ela é impagável. Agora, tem mais um detalhe, comandante. O aumento dos juros nos Estados Unidos, que foram feitos agora três, quatro aumentos de juros, torna o serviço da dívida de muitos países impagável, porque o dólar se valorizou muito em relação ao yuan, à libra, ao euro. Então, muitos países estão despendendo muito mais dólares do que despenderiam antes. Então, eles estão criando uma situação global bastante sofisticada, isso já vem há quatro décadas, para que o Ocidente seja colapsado no seu maior poder, que era o poder econômico. E aí, eles fizeram o quê? A China tendo um poder econômico muito forte e subsidiando, em muitos aspectos, a Rússia, porque a Rússia não só não foi abrangida, as sanções não abalaram a Rússia. Eles falaram, as sanções vão acabar com a Rússia em um mês. A guerra já está aí, já tem oito, nove meses, e a Rússia ainda está tendo superávit, superávit ainda. E mais um detalhe, o Biden, ele tratou o MBS, Mohamed Bin Salmão, príncipe herdeiro da Arábia Saudita, com extremo desprezo. A Arábia Saudita está dando troco agora, apoiando a OPEP na redução da produção de petróleo. Então, eles vão diminuir dois milhões de barris por dia de produção para segurar o preço do petróleo elevado. O que vai acontecer com a inflação dos Estados Unidos? Preço do combustível. E aí, o Biden fica... Vai explodir. Aí, o Biden fica nervosinho. Quase metade das reservas americanas, quase metade das reservas de petróleo... Eu acompanho sempre os números das reservas. É espantoso, professor. As pessoas não olham isso, porque esses números a imprensa não divulga muito. Mas nós que acompanhamos, acompanhamos, gente, é alarmante o que os Estados Unidos estão queimando das suas reservas de petróleo que eles têm lá na Louisiana, no sul dos Estados Unidos, é alarmante. São números alarmantes. E o pior não é isso, comandante. Se fosse, você está consumindo uma reserva estratégica já é errado. Mas se você estivesse consumindo dentro de casa, tudo bem. Mas mandar esse petróleo para a China? Milhões de barris de petróleo da sua reserva para a China? Então, veja bem a situação... Olha, eu vou dar um outro exemplo aos senhores e senhoras para entenderem como é esse jogo. Como os dominadores globais infiltrados dentro de um governo colocam os objetivos nacionais permanentes em segundo plano. Comandante, eu coloquei lá no 108 uma coisa interessante. Os Estados Unidos estão mandando armas para a Ucrânia, ok? Já mandou vários mísseis, Stinger, etc. Só que esses mísseis e grande parte das armas americanas é feita com um mineral que é um semimetal chamado antimônio, ok? Sem antimônio você não faz arma, esquece, ok? Muito bem, a Europa já esgotou praticamente seu arsenal de armas, quase esgotou, mandando para a Ucrânia. Os Estados Unidos já mandou um terço ou um quarto dos seus mísseis para a Ucrânia. Muito bem, e nem chega na mão do soldado que está lá na frente. Estima-se, segundo, eu acho, o New York Times, posso estar errado, se era ele ou o Washington Post, disse que só 30% das armas estão chegando na mão dos soldados, o resto é desviado para o mercado negro. Mas tudo bem, esses mísseis são feitos com antimônio, como eu falei, que é um mineral. Detalhe, para repor os estoques que estão sendo mandados para a Ucrânia, comandante, vai precisar de antimônio, e imagine, os Estados Unidos não têm antimônio, ele não produz antimônio, a última mina de antimônio foi fechada já tem anos, aí como é que ele vai repor o estoque de armas se ele não tem antimônio? Comandante, quem são os países que têm antimônio? Imagine. É a Rússia, a própria China. São países da Ásia, principalmente a Ásia Central. Eles realmente criaram a armadilha, né? A China tem 450 mil toneladas de antimônio no estoque, a Rússia tem 390 mil, a China 450, ela é 390, e o resto é nada. A Bolívia tem um pouquinho de produção, pequena, a África do Sul tem um pouquinho. Agora, veja bem, comandante, para vocês entenderem o que está acontecendo. Pensa que você cuida da segurança nacional americana. Primeira coisa, por que nós estamos mandando petróleo para a China, tirando das reservas estratégicas? Dois, por que eu estou mandando arma para a Ucrânia se eu não tenho como repor, porque eu não tenho antimônio? Estou dando duas questões simples. Por que eu estou permitindo que os chineses trabalhem nas minhas áreas de segurança e retornem depois para a China levando esses segredos? Então, o jogo é muito mais profundo. Nós estamos falando de uma coisa muito mais elaborada. não é governo contra governo, são grupos que estão no poder, dos quais, eu tenho certeza, você já falou várias vezes aqui sobre essas pessoas como Bill Gates, Soros, etc., e os próprios instrumentos que eles usam para isso, que são os fundos de investimento e organismos internacionais. Através deles, eles distribuem o fluxo de capital, financiam o poder econômico ou que financiam o poder armário. Mas, professor, nessa história toda, porque os números que o senhor nos trouxe aqui nos Estados Unidos são alarmantes. É como se o senhor estivesse analisando um paciente e falasse que a febre dele é altíssima, há um problema com a contagem de hemácias e ele ia ter uma necrose numa perna. É como se fosse isso. Mas o que eu queria saber é o seguinte, como é que o senhor está vendo se continuar, se o bairro continuar nessa direção, como é que o senhor está vendo o futuro do dólar? Olha, haverão dificuldades. O que está acontecendo hoje? Quando eles, a Europa, os Estados Unidos, fizeram sanções contra a Rússia, de certa forma, acabaram também levando a Rússia a ter que procurar alternativas. Ela não tinha, ela não podia usar todos os dólares da reserva, até porque uma boa parte estava bloqueada e não podia usar o sistema SWIFT, que é o sistema de trocas e liquidações financeiras internacionais. Então, como eles já tinham um sistema de trocas desenvolvido pela China e pela Rússia, eles começaram a usar o seu sistema de trocas. E a Rússia e a China começaram a incentivar seus parceiros a pagar em yuan ou em rubros. inclusive essa foi uma das condições que a Rússia colocou para vender gás para a Europa, que ela pagasse em rubros, ok? E aí ela não quis pagar e eles cortaram uma parte do fornecimento, apesar que tem uma mentirinha nisso aí, tá, comandante? A Rússia vende petróleo para a China que vende para a Europa. Entendeu? Mas com sobrepreço, né, professor? A China se tornou explotadora de gás, de petróleo, de muita coisa que ela não está tendo. Mas aquelas pegadinhas o que vale é o que está na mídia, né? Ah, as sanções, as sanções, os caras estão morrendo de rir. Mas olha só, o que aconteceu então? Índia, Irã e uma série de países, Venezuela e outros países não alinhados, começaram a comercializar com Rússia e China em moeda local. Isso naturalmente enfraquece o poder do dólar. A participação do dólar nas reservas dos países, que já tinha chegado a ser 87%, 90%, hoje é de menos de 60%. A participação do dólar nas reservas dos países. E agora aconteceu um segundo problema, comandante. Vocês lembram, vocês devem lembrar que quando acabou lá Nixon mexeu no Bretton Woods, etc., o dólar foi desatrelado do ouro. Isso aí. O dólar foi desatrelado do ouro. E aí, como é que eles fizeram para ancorar o dólar? Criaram o petrodólar. Fizeram um acordo com a Arábia Saudita, todos os árabes que só vendiam em dólar. Então, eles criaram uma demanda pela moeda. Todo mundo tinha que ter dólar para poder comprar petróleo. Foi aí, aqui no Brasil, inclusive, que depois surgiu o pró-álcool e tal, por causa dessa crise. Então, o que aconteceu? Eles ancoraram o dólar. Todo mundo tem que correr atrás do dólar, criaram a demanda pela moeda para poder comprar petróleo. Como é que a Arábia Saudita está se vingando agora do Biden? Está aceitando vender em outras moedas. E aí, se você tira o petrodólar, que é um dos tripés do poder do dólar, você começa já a fragilizar ele enquanto moeda. Então, com essa situação onde o Biden conseguiu brigar com todo mundo, Rússia, China, Árabes, eu acho que ele briga com ele mesmo, ele está ficando sem ter para com quem recorrer. Fizeram agora essa explosão do Nord Stream 1 e Nord Stream 2, algo que enfureceu a Alemanha. O ministro da Economia alemã foi a público dizer que os países amigos estão se aproveitando do momento e da vulnerabilidade da economia alemã. Então, nós estamos num momento em que o presidente americano trabalha ativamente para os dominadores globais para causar essa situação de caos. E a questão do dólar é a questão final da história. Quando chegar a esse ponto, eles farão uma tentativa grande de neutralizar o dólar. Por quê? Se tirando o dólar, que é uma moeda fiduciária, não tem lastro, os Estados Unidos com 92 trilhões de dívida vai pagar com o quê? Eles não têm condições, né? Não teriam. Então, nós estamos... Eu quero que você que nos ouve ver entenda como está sendo construída essa situação que eu chamo no meu canal de Cheque Mate Global. Ela não começou a ser construída agora, ela começou a ser construída na década de 80, final de 70, início de 80. E é uma guerra de quinta geração. Eles começaram atacando as questões informacionais, controle de narrativa, questão de costumes, que dentro do meu jogo de xadrez que eu falo no meu canal, é a peça bispo, a tábua de valores, as questões de família, a questão de patriotismo, uma série de questões que são a base da cultura de um país. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, uma boa parte da força de trabalho, depois da pandemia, não quis voltar a trabalhar. Por quê? Porque eles estão emitindo chequinho toda semana para o pessoal e aí, com esse chequinho, vai trabalhar para quê? Esse é um valor americano que está sendo solapado. Quer ver outra coisa? Na Califórnia, roubar até 950 dólares não é crime. Poxa, gente, a inviolabilidade da propriedade privada é outra base do sistema americano. Né? Eu também. Então, na hora que o cara entra numa loja na Califórnia, vocês procurem aí na internet, tem vídeo à vontade. O cara entra na loja e vai roubando tudo o que ele quer, até 950 dólares ele não pode ser preso, se ele solapou outro valor americano. Primeiro, o valor do emprego, o segundo, a questão da propriedade privada. E aí, essa questão informacional da criação de um novo normal vai solapando a base cultural americana. Depois, eles atacaram o quê? O poder econômico. Estão solapando o poder econômico. E aí, na sequência, será a questão do poder armado. E aí, eles concluem um fecho onde eles precisam, antes de chegar na fase final, colapsar o sistema financeiro e o sistema econômico e eles estão trabalhando para isso. Mas é que está, professor. O fato, que a gente nota que os Estados Unidos estão balançando. Isso aí, pelo que o senhor falou aí, o pessoal que não concluiu isso ainda, a gente não fez a lição de casa. A situação nos Estados Unidos não é boa. O senhor não acha que esses outros países, por exemplo, o que a Arábia Saudita fez essa semana é um aberto desafio aos Estados Unidos. Um aberto desafio. Por outro lado, a gente vai completar agora dia 20, eu chamo a atenção para os nossos inscritos que no dia 29 de novembro, próximo agora, nós vamos completar um ano, um ano de negociações infrutífeas do DCPOA, que é o novo acordo nuclear para trazer o Irã, para o Irã parar de enriquecer o urânio, etc., para fazer suas armas. O Irã saiu da mesa de negociação, já vai completar um ano, dia 29, agora, e ele não tem intenções de votar. Ou seja, nós temos um desafio aberto da Arábia Saudita, do Irã, que é inimigo da Arábia Saudita, da própria Rússia, a China também sempre colocou as suas manguinhas de fora. O senhor não acha que esse enfraquecimento dos Estados Unidos pode aumentar a sanha dos seus adversários no sentido de impor em políticas regionais, etc.? Como é que o senhor enxerga tudo isso? Sem dúvida, Comandante, as pessoas sentem o cheiro da fraqueza. Eu falo o seguinte, é uma disputa de poder, e poder se toma, não se pede. Poder, teve um ministro aqui no Brasil, e um tal de José Dirceu, que falou esse tipo de coisa, nós vamos tomar o poder é o que é diferente de ganhar eleições, as pessoas não entenderam. Ele está falando de tomar o poder, porque não existe poder cedido, existe o poder tomado, ok? Vamos lá, só uma observação antes de chegar nesse ponto aqui. Quem exerce o poder hoje no Brasil, o executivo ou o judiciário? É, o de fato está sendo o judiciário, né? Ele manda e desmanda, ele, como o ministro da justiça mandou abrir um inquérito contra as pesquisas, institutos de pesquisa, ele foi lá, falou, não vai ter nada, e acabou. hoje o poder migrou para o outro lado da praça dos três poderes. Então, eu estou falando de poder, não estou falando de cargo, estou falando de poder. Poder se toma, não se pede, ok? Então, quando nós estamos falando nessa grande questão mundial, como você colocou, as pessoas, os outros, estão percebendo a fraqueza dos Estados Unidos. Quando um Biden liga para o MBS da Arábia Saudita e ele não atende o Biden, não atende, deixou o Biden no telefone, você vê o nível de fraqueza da situação, entende? Então, nós estamos chegando a um ponto proposital, construído para ser assim, se vocês já entenderam o jogo, vocês já perceberam, lá no canal, durante vários vídeos ou várias evidências, inclusive de sabotagem às forças armadas dos Estados Unidos, comento, por exemplo, o programa do F-35, a questão dos bugs de software, comento os quatro anos que levou para comissionar o porta-aviões Geraldo Ford, faço uma série de considerações. Se vocês entenderam, vocês percebem que esse boicote, essa sabotagem ao Ocidente é fruto de algo bem pensado, no qual, aí, uma questão que o comandante tocou, a ida do Biden à presidência era essencial. Porque se o Trump estivesse lá, não daria para cumprir essa agenda. Agora, pense em uma coisa, esses mesmos dominadores globais que tiraram o Trump, e vocês sabem como foi tirado, eu não vou entrar nem no mérito aqui, vocês sabem perfeitamente como foi, são os mesmos dominadores globais que querem tirar o presidente brasileiro. e aí, às vezes, você vê um certo nível de ingenuidade nas pessoas de achar que esses caras ou não perceber que são esses caras que estão por trás desse movimento. Mas essa é a maior dificuldade que nós temos aqui, professor. Não sei como é que é lá no seu canal, mas eu tenho uma dificuldade enorme no Arte da Guerra para explicar para as pessoas que quem está minando a candidatura do presidente Bolsonaro é o Joe Biden, é os Estados Unidos, as pessoas vão numa manifestação é difícil entender isso aí, mas elas vão explicar, elas vão numa manifestação pró-Bolsonaro no 7 de setembro com a bandeira dos Estados Unidos, elas não entendem o que é que está acontecendo e quando a gente fala isso, o pessoal parece que congela, é difícil, eu tenho sentido muita dificuldade de explicar isso. É uma questão cultural, é porque os Estados Unidos sempre foi para as pessoas o símbolo da direita, o símbolo dos costumes, o símbolo do país, do país que deu certo, da democracia, etc. Elas estão tendo dificuldade, é natural, de assimilar um novo jogo no qual não faz diferença o governo americano, porque não é o país que está jogando, é o grupo que controla o país. Então, eu vou dar um exemplo simples. Quando o Trump estava no poder, os estrategistas com o Trump perceberam que a Rússia precisava ser atraída para o Ocidente. Por quê? Em todas as simulações de guerra feitas pela Rand Corporation, na grande maioria delas, quando China e Rússia lutavam juntas, o Ocidente tinha enormes dificuldades e até perdia. Quando você separava a Rússia da China, a situação mudava bastante. Então, o que os caras pensaram? vamos pegar a Rússia e atrair para perto de nós. Eles são cristãos ortodoxos, têm muito mais ligação com a Europa e aí o Trump tentou trazer a Rússia para a próxima. O que os dominadores globais fizeram? Criaram o Russiagate, aquele escândalo lá, aquele dossiê do Steele, que inclusive é agente do M6, etc. Nunca foi provado nada, ao contrário, mostrou que aquilo ali era uma balela, mas fez a Rússia se aliar à China pelo conceito básico. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. O Xi Jinping e o Putin não têm nada a ver, os dois não têm... A China e a Rússia não têm religião em comum, não têm credos em comum, eles não têm nada. A Rússia nem comunista é no conceito de comunismo, certo? Lá teve eleições que foram fraudadas ou manipuladas é outro assunto, até porque o Ocidente não tem nenhum exemplo para dar de eleição limpa, lá tem empresas, enfim, não caracteriza um país comunista, o Partido Comunista na Rússia é o segundo partido, não é o primeiro. Não estou elogiando, não, um negócio complicado, autoritário, a gente sabe de tudo, mas para o Ocidente teria sido estrategicamente interessante trazer a Rússia para cá. Aí, o pessoal mais apaixonado, mais ideologizado, fala assim, ah, mas é um país autoritário, os Estados Unidos vai apoiar? Os Estados Unidos sempre apoiou a Arábia Saudita para citar um. E a Arábia Saudita é o país mais autoritário do mundo, corta a mão, mulher não tem direito. De que nós estamos falando? Os Estados Unidos apoiou o Saddam Hussein a vida toda até se virar contra ele. Não existem amigos, existem interesses. se você olhar o jogo apaixonadamente, você não vai entender o jogo. Você não vai entender o jogo, está certo? Então, a ideia do Trump era atrair a Rússia para fragilizar a China. O que os democratas, o pessoal que está lá hoje fez? O inverso. Empurrou a Rússia para a China e está fortalecendo a Rússia e a China. Mas eu acho engraçado, professor, porque eu sempre cito aqui nas minhas lives, o senhor lembra o enorme trabalho que a dupla Kissinger e Nixon foi um dos pontos altos da diplomacia americana no século passado. O trabalho que eles tiveram para criar essa dissociação, separar, então, a União Soviética da China. Foi um trabalho, foi uma postura diplomática genial. é uma das obras de engenharia diplomática do século passado. Eles conseguiram criar, eles sabiam que existia uma livragem, mas eles foram ampliando, 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 ao ponto, e pouca gente sabe disso, da China apoiar o Ocidente no Afeganistão contra a União Soviética. A China deu muito material para os monjarins. Quer dizer, foi uma obra maravilhosa que o Kissinger fez. Maquiavélica, mas maravilhosa. E agora parece que o Biden e os globalistas acabaram com tudo isso. Eles voltaram a fazer esse amálgama. Porque o interesse deles é outro. O interesse deles não é proteger os Estados Unidos. O interesse deles é sucumbir aos Estados Unidos. Olha, esse trabalho que você citou agora, comandante, foi tão bem feito que eu não me lembro se foi Khrushchev, chegou a trazer a ideia de atacar a China com armas nucleares e destruir a China. Foi o Brechnev. Brechnev, não é? Então, Brechnev chegou a pensar em destruir a China com armas nucleares. Então, olha só, esse é o básico, comandante, dividir para governar. Isso é o básico. Você divide o seu inimigo para poder governar. Eles hoje fazem o contrário, eles unem os inimigos. Eles fazem coisas que associam os inimigos. Então, obviamente, você não pode deduzir disso que a estratégia esteja correta. Você tem que perceber por trás disso algo maior, algo muito mais poderoso. Vou dar outro exemplo aqui. Quando o presidente da Colômbia, que é de esquerda, propõe trazer a OTAN para se imiscuir em assuntos da Amazônia, a quem que ele está servindo? É, exatamente. Esse Gustavo Petro, a gente sabe para quem que ele trabalha, não é, professor? A gente sabe para quem ele trabalha. Pois é. Então, quando nós falamos de Brasil, comandante, nós estamos falando de um assunto muito mais profundo e expansivo. A América Latina é essencial para os dominadores globais no plano deles. Essencial. Ok? Eles já tomaram a maior parte dos países abaixo do Rio Grande, México, Nicarágua, Venezuela, Colômbia, Chile, Argentina e agora falta o Brasil. Não é que ele é essencial, a América Latina, pelo seu poder bélico que não tem, é irrelevante. É essencial pelas suas commodities, pela capacidade de dar apoio logístico de todas as formas a um conflito no hemisfério norte. Por isso, hoje, esse investimento maciço em conquistar governos da América Latina. E isso vai continuar, isso vai se tornar ainda mais forte. Olha, esse momento, para nós, na história do Brasil, talvez seja um dos momentos mais importantes da nossa história, porque vai definir muita coisa em relação ao nosso futuro e essa agenda passa, perpassa o ganhador das eleições. Se for um, vai ser de um jeito, se for outro, vai ser do outro. Por quê? Porque os dominadores globais não abrirão mão do Brasil, não importa quem seja o presidente. Exatamente. Mas isso que eu queria ouvir a opinião do senhor, análise do senhor, professor, que nós temos agora, nós estamos numa bifurcação. Ou o presidente Bolsonaro se reelege, ou o presidente Lula ganha a eleição. Eu queria que o senhor analisasse os dois cenários do globalismo caso a caso. Se ganha Bolsonaro, se ganha Lula, como é que o senhor acha que eles vão jogar? Os dois nos levam a um conflito interno. Vamos lá. Imagine que o presidente Bolsonaro se reeleja. Hoje ele está profundamente enfraquecido em termos de exercício do poder. Ok? Ele assina uma medida provisória, devolve, ele faz decreto de armas, o Supremo suspende. Ele não consegue nem peitar o presidente da Anvisa. Muito menos a Petrobras ou qualquer outro. Ele não conseguiu nem colocar a política de saúde. porque, gente, não leve para o lado pessoal. Eu estou falando de exercício de poder, não estou falando de cargo. O cargo, o diploma, te dá direito a exercer o poder. Exercer o poder é outra coisa. Nosso presidente hoje não tem poder. Ele não tem o quinhão do poder na mão dele. O poder está do outro lado da praça. Ok? Lá no judiciário. Muito bem. Vamos imaginar o seguinte, o presidente se reelege. Maravilha. se ele não mudar a estratégia, ele vai continuar sem poder. O que mudou? Veja bem, você não pode esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Vão ser mais quatro anos de Supremo mandando as caras. Então, veja bem, se durante três anos e dez meses, podemos falar até hoje, ele perdeu praticamente todo o poder na história da República, poucas vezes se viu um presidente com tão pouco poder, não manda nem na Polícia Federal, que é um departamento do Ministério da Justiça. Está certo? Então, se nós olharmos esses três anos e dez meses de forma pragmática, não tem nada a ver gostar ou deixar de gostar do presidente, nem tem nada a ver com ideologia. Estou falando de fatos. Ok? Se ao longo desses três anos e dez meses ele perdeu poder nessa quantidade, nessa intensidade, é porque a estratégia não estava correta. Você vai dizer que sabe o que está fazendo, que está olhando lá na frente. Olha, eu vou te falar, essa foi a maneira mais rápida que eu já vi de alguém perder o poder que tinha. Muito bem, se usando essa estratégia perdeu o poder, significa que a estratégia não pode dar certo, estar certa, porque perdeu tudo. Então, volto a dizer, não manda nem em departamentos mais dentro do governo, é uma coisa incrível. E eu não digo isso com alegria, não, é uma tristeza profunda de ver o que aconteceu e de ver que as pessoas no entorno dele não sabem nada de exercício de poder. Nada. Porque se soubesse, ele não teria perdido o poder. Os frutos, pelos frutos, se conhece a árvore. É impossível você pegar um fruto e dizer, não, ele não é isso, a maçã é uma pera. Está certo? Então, vejam bem, se não muda a estratégia, o poder continua sem estar no Palácio do Planalto. Elegê-lo, reconduzi-lo ao poder, claro, ele precisa mudar a estratégia. E para mudar a estratégia, comandante, poder, como eu já disse, não se pede, se toma. Ninguém pediu a ele o poder, tomaram dele. Certo? Eu quero saber como é que é a estratégia para esse poder voltar para o Palácio do Planalto. Por quê? Se não fizer isso, serão mais quatro anos sem poder. Serão mais quatro anos os dominadores globais mandando efetivamente no país, apesar do cargo de presidente estar com outra pessoa lá. Muito bem, esse é o cenário um. Cenário dois, o moço aí, Luiz Inácio, entra no governo, acelera a agenda. Qual vai ser a reação do povo conservador do Brasil? Que são a grande maioria que são conservadores. o brasileiro quer manter família, quer manter a região. É lógico, todos nós, quem não quer? Eu sou conservador por natureza. Ok? Agora, qual vai ser a reação? Ficar agitando bandeirinha no domingo e segunda-feira ir trabalhar para pagar o salário dos caras que estão lá agindo contra você? Como é que vai ser isso? Então, o problema, comandante, me desculpe, às vezes, isso é um pouco pragmático demais. Não, mas é isso que eu ouvi, o senhor pragmatiza. não adianta, você tem que ter estratégia de poder. Não é cargo. Ter cargo não significa nada, porque cargo não faz ninguém ter poder. O que faz você ter poder é ter estratégia. Muitos dos dominadores globais não têm cargo nenhum. Zero, não têm nenhum cargo. E mandam mais, muito mais do que o presidente do Brasil. tem 10 trilhões de dólares no bolso para gastar como quiserem. Subornam quem querem. E tem duas opções, ou suborno ou a coação. Os dois levam para o mesmo lugar. Então, vejam bem, exercício de poder é totalmente distinto de cargo. O que nós vimos foi, infelizmente, o presidente brasileiro perder o poder de uma forma absurda. mesmo com todo o apoio popular de 2, 7 de setembro, com milhares, milhões de pessoas na rua, mudou o quê? Em qualquer país do mundo, milhões de pessoas na rua mudaria alguma coisa. Aqui não mudou nada. Eu ouvi de uma pessoa, não vou, né? Ele falou assim, não se preocupa não. Assim, desde nem ano. Eles vão ficar na rua segunda-feira, estão trabalhando para pagar o meu salário. É, mas é isso mesmo. Então, eu estou falando de uma coisa muito mais profunda, gente. Eu não estou falando de Bolsonaro e Lula. Não estou falando de Carlos. É, eu estou falando de uma coisa muito mais profunda. E o Brasil dentro de um contexto mundial em mutação, em transformação. Onde quem está jogando aqui são os dominadores globais. É um negócio muito mais pesado, muito mais profundo. Então, em ambos os cenários, se o presidente atual sendo reeleito, que é o que se espera, ninguém vai devolver o poder para ele só por ele pedindo. Ele vai bater lá no Supremo, vai atravessar a praça e vai falar assim, hoje, devolve o meu poder. Ele vai ter que ter uma estratégia. E isso pode levar ao conflito. Porque ele vai querer pegar de volta se ele tiver essa intenção e se ele tiver estratégia. E aí, ao tentar pegar de volta, pode ter um conflito. se o outro for eleito, a implantação acelerada da agenda também vai provocar um conflito. Nos cenários projetados, em ambas as situações, há um certo nível de esgarçamento do tecido social e um certo nível de conflito inevitável. Sim, a leitura que nós temos feito também, professor, nas últimas lives, a leitura é exatamente essa. Exatamente. Eu acho que, para o globalismo, eles têm medo do Bolsonaro dobrar o mandato, porque ele pode tentar exatamente essa jogada, ele recuperar o poder, ele tem forças armadas e tem povo, é um fato. Então, interessa mais o Luiz Inácio e o Lula da Silva, porque o brasileiro é naturalmente conservador, o povo iria para a rua, e ele ficaria numa situação fragilizada e cederia, lógico, a todos os objetivos do globalismo. Exatamente a leitura que nós estamos fazendo aqui. Mas é difícil explicar para as pessoas esse ponto, porque é um jogo maquiavélico. O jogo é maquiavélico, pessoal. O Lula hoje trabalha involuntariamente, talvez inconscientemente, porque é um golpe manipulado, ele trabalha para os dominadores globais. A agenda que ele quer implantar é exatamente a agenda dos dominadores globais, porque ele está ligado ao diálogo interamericano, do FHC, do Bill Clinton, etc. Mas a questão toda é que nós viveremos, seja qual for o ganhador, num momento extremamente tenso. Eu também penso dessa forma. Eu estou vendo a coisa exatamente dessa forma. O Brasil é muito importante para o globalismo, ele é peça-chave no cenário que está se descortinando. O globalismo tem tido reveses em diversos cenários. Eu acho que eles vão apostar todas as fichas aqui. Eu acho que vem mau tempo aí. Bom, professor, a gente está caminhando para uma hora de live. Uma live como sempre, quase 5 mil pessoas abordam aqui. As lives do senhor são maravilhosas. A explicação que o senhor dá de uma forma muito clara, muito tranquila. Qualquer pessoa que entrou no meio da live consegue entender, consegue perceber aonde as coisas estão indo parar. Então, eu queria que o senhor fizesse as suas considerações. Vamos dar o like, pessoal, e vamos nos inscrever no canal do professor Luiz Antônio Peixoto Vale, que está aqui na descrição, o canal Cheque Mate Global. Por favor, vamos nos inscrever porque vale a pena. Vamos assistir o último vídeo dele, que é o vídeo número 108. E, professor, eu queria deixar, então, as considerações finais para o senhor, o convite do senhor para o pessoal se inscrever no canal. Enfim, o microfone é seu. Lembrando também, pessoal, que o professor Luiz Antônio, juntamente comigo, nós fazemos parte do ciclo de palestras do Instituto Sagres, lá com o general Rocha Paiva, com a professora Verônica Corilo. Então, eu recomendo a vocês também se inscreverem no canal do Instituto Sagres. Vale a pena. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas, professor, está contigo aí o microfone, por favor. Obrigado. Teve também aquele terceiro simpósio da Amazônia que foi muito interessante. As pessoas podem achá-lo na internet. O que é importante, meu amigo, minha amiga que nos ouve, obrigado, Jefferson, muito obrigado. O que é importante entender é como funciona o jogo. Isso vai mudar tudo na sua perspectiva. Entender essa questão que não são países, que são grupos, a maneira como eles operam. Isso vai mudar, inclusive, essa perspectiva histórica da posição dos Estados Unidos. Outra coisa, nós latinos, e isso é perfeitamente compreensível, pela nossa natureza, nós somos muito passionais, muito emotivos. E no jogo geopolítico mundial não existe paixão, existem interesses. Para os dominadores globais, tanto faz apoiar preto, branco, rico, pobre, não faz nenhuma diferença desde que eles controlam. Então, nós precisamos, para entender esse jogo, deixar um pouco de lado as nossas crenças pré-existentes que nós tínhamos antes, suspender um pouco o nosso julgamento e olhar para esse jogo com o olhar de um observador imparcial, tentando entender as jogadas no tabuleiro, dentro desse prisma de que não são ismos, não são fulanos, eu não fulanizo discussões, não tem ismos nem países. É um grupo, veja bem, um dominador global, um grupo de cotistas que controla um fundo de investimento como o Vanguard, eles controlam aquele fundo de investimento que aplica trilhões de dólares e eles não estão preocupados com o que vai acontecer, eles estão preocupados só em reter o poder. Então, o BlackRock agora perdeu 1,7 trilhão de dólares no primeiro semestre. Então, aí, nós estamos vendo eles investirem na sua agenda independente de uma certa perda financeira. Catalizadores, eles precisam colapsar o sistema econômico financeiro e eles vão fazer. Eles estão à frente disso, eles estão à frente das instituições financeiras. Então, você, ao compreender o jogo, ao compreender quem joga e ao deixar de lado, suspender por um momento o seu julgamento e analisar isso de maneira fria, objetiva, pragmática, quais são os resultados, como se chegou a eles. E aí, se o resultado é bom, a estratégia é boa. Se o resultado não é bom, a estratégia não pode ser boa. E aí, ao ver isso, você vai entender o jogo local, o jogo brasileiro, que está inserido nesse jogo maior. Muitas pessoas, só para dar mais um exemplo, comandante, eu não vou me alongar, as pessoas falam... Eu forneci. Muito obrigado. O Brasil está num momento econômico muito bom. Ok, está mesmo. Mas com base em quê? No agronegócio. Porque a nossa indústria, o país foi desindustrializado. A nossa indústria de transformação responde hoje por um ponto alguma coisa do PIB, o que tinha na década de 40. Se um país, o nosso país, se transformou num país agrário, basicamente, o agronegócio, o agronegócio vive de quê? Só estou dando uma ideia para vocês. De exportação. Está certo? A produção nossa, agrícola, do agronegócio, soja, milho, algodão, etc., ela é exportada, ela não é consumida internamente. A diretora do FMI, diretora gerente do FMI, disse que um terço do planeta vai entrar em recessão em 2023. A China, que crescia 7, 8, 9%, segundo o Banco Nomura, vai crescer no máximo 2,8, 2,9. Olha uma desaceleração. Os Estados Unidos já estão em recessão há dois trimestres, já estão em PIB negativo há dois trimestres, isso já é uma recessão. E a Europa está entrando. Quando se, em havendo, conforme a diretora gerente do FMI, recessão mundial, nós somos exportadores. é lógico que isso, de certa forma, vai nos impactar. Ah, mas nós vendemos alimentos, ninguém vai parar de comer. Sobre muitos aspectos, não. Ok? Sobre muitos aspectos, não. Mas lembre-se que, por exemplo, ninguém come soja no almoço, no jantar e no lanche da noite. Soja, eles dão lá para porco, fazem farelo, são outras utilizações. Ok? Mas nós, obviamente, podemos ser afetados. Mais um detalhe. O Brasil tem uma dívida e o Tesouro Nacional vive de refinanciar a dívida, vendendo novos títulos para pagar os títulos vencidos. Quem compra esses títulos são investidores internacionais em grande parte também. Se houver um desinteresse pelos títulos nacionais, quem vai financiar a dívida? Então, eu só quero mostrar que o Brasil não é uma ilha, não está isolado. Ao criar um catalisador, ele impacta o globo como um todo. mais um exemplo. No Réveillon, de 19 para 20, você estava brincando, comemorando, e todas as perspectivas para 2020 eram melhores, alviçareiras. O Brasil ia crescer 2,5%. Réveillon, 1º de janeiro de 2020. Você comemorando. Não tinha nenhuma ideia da agenda mundial, do catalisador que estava sendo preparado. Estava lá, se divertindo. Três meses depois, você estava onde? Usando máscara? Em casa, lockdown. E aqui em Brasília ainda tinha horário para entrar para casa, às 22 horas. Coisa que não aconteceu nem no período militar. Está certo? Então, quem com 80% do que acontece no Brasil não é gerado pelos brasileiros. São catalisadores que vêm de fora. Tendo isso em mente, se você parar para olhar a nossa história, é muito fácil eles pararem de comprar títulos do Tesouro Brasileiro ou qualquer outra coisa, você entende que você precisa se informar. E que, antes de tudo, você precisa ter discernimento. Porque na internet tem muita desinformação. Na internet, não é demais, tem muita análise apaixonada. Se a análise é apaixonada, é ideologicamente motivada, ela vai ter um nível de distorção. Obviamente. e você precisa ter informação e discernimento para quê? Para tomar decisões pessoais para proteger a si próprio e a sua família. Naturalmente, você precisa proteger suas economias, você precisa proteger a sua renda, você precisa proteger o seu futuro. E isso você só faz se você entender o contexto mundial, porque, como eu mostrei, o contexto mundial impõe o que quer o Brasil. nem o presidente brasileiro que era contra a vacina, contra não sei o quê, papapá, não vamos entrar nesse mérito, conseguiu botar o ponto de vista dele. A política de saúde foi conduzida como o pessoal de fora queria e não como ele queria. Isso é óbvio e patente. Então, entenda, essas coisas não estão sob o controle de brasileiros em grande parte. Então, você entendendo isso, você vai poder se proteger melhor. Você vai proteger a si próprio e a sua família. Mas, para isso, precisa ter uma visão extremamente pragmática, técnica, não superficial, mais acima, como um observador, ok? E desapaixonada. Desapaixonada. Porque, do contrário, você sabe, meu amigo, minha amiga, que quando uma pessoa está emotivamente influenciada, isso nubla um pouco a sua capacidade de raciocínio. Não é o caso quando se fala de segurança pessoal. Não é o caso quando se fala do futuro da sua família. Não pode ser o caso quando se fala da sua sobrevivência. Então, para concluir, se informe, tenha um crivo de discernimento bastante efetivo e tome medidas acautelatórias, porque mais vale uma gota de prática do que um oceano de teoria. Muito obrigado, professor. Gente, faço mais uma vez aqui o convite para vocês se inscreverem no canal do professor Luiz Antônio Peixoto Vale, que é o canal Cheque Mate Global. Professor, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Acho que é a terceira ou quarta live que a gente faz. Todas elas foram um sucesso. que eu acho que abre a cabeça do pessoal, a turma começa a ver o que é esse jogo. É um jogo que o jogo é pesado, gente. O jogo é muito pesado. Precisa ter uma base. O homem, teoricamente, mais poderoso do mundo, que é o presidente dos Estados Unidos, foi proibido de falar numa rede social do Twitter. Olha como é que o jogo é pesado. Comandante, a casa dele foi invadida pelo FBI. Exatamente. Nunca se viu isso. Eles estão dessacralizando a presidência da República dos Estados Unidos. estão acabando nos Estados Unidos. Isso aqui é uma realidade. Estão acabando a toque de caixa. Mas, enfim, isso é um assunto que a gente vai... A gente quer trazer o professor Luiz Antônio aqui para a próxima live. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela generosidade conosco, a gentileza do senhor nos atender numa sexta-feira à noite e deixar a sua família aqui para vir nos atender. eu peço apenas que o senhor fique aqui, que eu vou dar um debriefing rápido. Eu preciso mostrar aqui para vocês, gente, o canal do professor. Está aqui, ó. Vamos lá. Espera aí. Aqui, ó. Está aqui. Então, gente, está aqui, ó. Aqui na nossa... na nossa... Nossa descrição aqui está embaixo, ó. Você já tem o link para o canal do professor. Está aqui o link. O link para o Projeto Nação do Estudo Sagres, tá? E também o link para o nosso canal do Telegram. Vamos nos inscrever no Telegram, pessoal. Nós estamos com 32 mil inscritos lá. Vamos aumentar esse Telegram aí, tá? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje e a gente está voltando. Daqui a pouco tem um corte com o Scott Hicker, tá? Daqui a pouquinho está saindo aí. E a gente está voltando, então, daqui a pouco. Sempre com responsabilidade e compromisso que eu quero ver no Brasil. Vamos inscrever no canal do professor e o link está aqui na descrição para os conhecimentos e os pagos também. no Brasil. E o que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL